Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui, galera, neste vídeo de hoje Chegou aqui que a Gigabyte mandou pro canal pra gente fazer unboxing, abrir, ou vou abrir, fazer análise, review RTX 4070 Ti, modelo Aorus, placa bonita, uma das GPUs mais bonitas que já vi na vida, uma das mais bonitas Modelo Aorus Master, com 12 GB GDDR6X, placona, já testei ela, já fiz os testes, rodei game em 4K, no ultra, no extremo Com Ray Tracing ligado, acima de 60 FPS, placa fria, 50 e poucos, 60 e pouquinhas graus Celsius no máximo Dá pra fazer de tudo isso aqui Então é essa monstrona que a gente vai ver no vídeo de hoje, se gostar, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Se junta a nossa turma e me dá a informática E é isso aí, vamos lá Caixa bonitona, Aorus Master, RTX 4070 Ti Caixa também bonita Ó, Aorus, mais uma vez Aorus Tem uma carta de amor aqui Alô MW, gostamos muito de você, com amor, Gigabyte Aorus Olha só, ah, são os guias rápidos de instalação Uma carta de garantia Aorus, pra registrar o produto e ter os anos de garantia nas placas de vídeo da Gigabyte e Aorus Que por sinal, 4 anos de garantia aqui, escrito na caixa Um bom tempo, né? Aí, galera, todo o conteúdo Placona já sai fora O que mais tem junto? O cabo de alimentação PCI Express 5.0, novo padrão, aquele conectorzinho de 12 pinos Que recebe 3 conectores de 8 pinos PCI Express convencionais da fonte Uma coisa que eu tô achando legal nessa linha RTX 4000 da Gigabyte e Aorus Eles tão mandando um suporte de GPU Funciona assim esse suporte Imagina, minha mão é a placa-mãe, tá? O gabinete de lado aqui, que tem a placa-mãe Esse suporte, ele aproveita a furação da placa-mãe Ele vem aqui no cantinho da placa-mãe Aqui vai ficar a placa de vídeo Aí, essa pecinha aqui vai na placa de vídeo, na ponta dela E vai encaixada assim, ó Aí a gente pode ajustar, né? Dependendo do comprimento da placa de vídeo E prende aqui Aí a placa de vídeo não vai ficar empenando Porque ela é muito grande, né? Muito pesada E isso aqui fica bem minimalista Fica bem escondido no setup Na montagem do PC E ajuda muito A placa fica retinha Gostei bastante dessa solução aqui Tem os parafusinhos aqui Todo o processo pra instalar É bem barbada Não altera nada na placa-mãe Não estraga nada Muito legal Eu adoro! Ah, vem um brasãozinho aqui Um adesivo a ouros Isso, ó Então tá aí, galera A bonitona Olha só, né? Deixa eu ver isso aqui primeiro Tem uma peça de plástico Um cinza mais claro E depois aqui um cinza com as Tem várias texturas de plástico diferente Um fosco Um escovado As fans aqui Um negócio que eu achei diferente Reparem nas fans Elas tem meio que umas escamas Assim, ó Me lembrou até a... Não, não me lembrou nada, não Vamos tirar a onda comigo Você tá chorando Ou tá fingido que tá chorando? Tô fingido Mas o design que tem nessa parte superior das fans É pra ser A Gigabyte diz na caixa Que é pra ser um método de redução de ruído dos fans girando Repara aí que tem uma textura nos fans, ó Tá vendo? Nas hastes ali Nas espátulas E aí tem várias texturas aqui Tem um plástico escovado Aqui é um plástico fosco Aqui é um outro já que parece meio que um espelho Aqui tá o Aorus desenhado Aqui liga o RGB, o frufru Na parte aqui de cima A gente tem uma telinha Um visor Um display LCD Vai ficar informações da GPU Ali, temperatura O clock fica aparecendo O FPS do jogo Que é bem legal, né? É um frufruzinho Mais o Aorus GeForce RTX A parte de trás aqui, ó Mais neutro Essa outra parte Também, né? A parte de baixo Não tem o que mostrar PCI Express 4.0 16 linhas Um X16 Placona Essa placa é maior que minha cabeça Olha, eu sou cabeçudo, cara Então imagina o tamanho disso aí No espelho As saídas de vídeo A gente tem três display ports Um HDMI Uma coisa que eu achei legal de notar E já falar Olha o tamanho da placa, tá, galera? O tamanho da placa A placa como um todo A temperatura dela Nos testes Achei muito boa Só que repara uma coisa O tamanho da placa É mais dissipador Do que circuito eletrônico mesmo É mais dissipador Do que a placa Será que me entende? Porque Olha bem aqui, ó No backplate Tem um backplate aqui Um alumínio, um metal Pra reforço estrutural E olha a quantidade de dissipador Que vem pra trás aqui, ó Que é só o dissipador E os heatpipes atravessando Ele pega basicamente Um fan e meio Aqui, ó Um fan e meio De corpo Só pra refrigeração Que a placa mesmo A placa de circuito impresso Tá aqui, ó É meia Meia parte do tamanho aqui É a placa mesmo Que daí vai ter o chip gráfico As memórias de vídeo VRM e tudo Isso eu achei muita loucura Mas gostei muito Ah, e uma coisinha Nos fãs aqui também, galera Tem uma Um frufru Numa ponta de uma Uma das hélices aqui, ó Tem um ponteirinho aqui, ó Tá vendo? Aqui tem outro Aqui tem mais uma Isso aqui é um ponteirinho Uma luzinha Um ledzinho RGB Na ponta do fã Então isso aqui Ficar girando E dar uns efeitos de luz Bem maneiro Que a gente já vai ver Antes da gente ver Vamos abrir a placa Vamos lá Ou vou abrir Vamos ver o que tem dentro Então lá, galera Vamos abrir o bicho Vou botar aqui meu mousepad Pra gente Não estragar A bichinha E só antes de começar a abrir Eu vou falar de um novo recurso Que tá disponível agora Aqui no YouTube Esse novo recurso É o YouTube Shopping, galera Que é o que? YouTube Plataforma de vídeo A gente assiste review Assiste entretenimento Um monte de coisa Só que agora Além de olhar um review De um produto Que eu mostro no vídeo pra vocês Como por exemplo Esse mousepad aqui Rise Mode com Ninja Agora a gente pode fazer a compra Diretamente aqui Dentro do YouTube De algum produto Que a gente vê em vídeo Então aproveita, galera Confere embaixo Da descrição do vídeo Rola até o fim da descrição Vai ter um link E vocês vão ver aí Um botão com uma imagem E o link desse mousepad aqui Clicando nesse link O YouTube vai redirecionar vocês Pra uma outra página Ainda dentro do YouTube Que vai ter mais informações Do produto E dali tu já pode comprar De forma totalmente segura O YouTube tá expandindo Além de plataforma de vídeo Tão vindo novos recursos Como agora O YouTube Shopping Pra fazer compra Aqui dentro Aqui dentro No YouTube Show, né? Unifica tudo Tá ficando mais prático Então aproveita Confere aí Clica no link YouTube Shopping Então vamos lá, galera Pra abrir aqui Deixa eu ver Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, sete, oito, nove É nove? É nove Nove parafusos Pra desconectar O dissipador aqui Um, dois, três Parafusos Quatro, cinco, seis Parafusos E lembrando, né, galera Não sei se chegaram A quem tá mais por dentro A gente teve no canal Um vídeo de especificações Da linha RTX 4000 É quando a NVIDIA Anunciou E a gente teria Dois modelos De RTX 4080 Uma com 16 GB de VRAM E outra com 12 GB de VRAM Acontece que a versão De 4080 Que era com 12 GB de VRAM Ela tinha menos CudaCores também Menos unidades computacionais E acabava que Não era duas 4.080, né? Não era só a quantidade De vídeo que alterava Era performance geral Tanto é que a NVIDIA Cancelou o nome 4080 RTX 4080 De 12 GB E relançou Como esse chip gráfico RTX 4070 Ti Que é o que a gente Tá vendo nesse vídeo de hoje Ou seja Antes disso aqui O nome era pra ser Uma 4080 Doido, né? Bastante cabo aqui Do RGB Dos fãs E tem um display Aqui também, né, galera Então tudo isso Quanto mais recurso Mais coisa, né, cara? E bota mais coisa nesse Vou usar aqui Meu pegador de slots Deixa tudo mais fácil Feito Caramba, hein? Sistema de arrefecimento O cimento aqui É porreto Olha aí, galera Deixa eu contar primeiro aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Porra Tem 9 heatpipes aqui no meio 9 heatpipes, cara Um deles passa duas vezes Aqui Ele faz uma curva Em um Em um Não é que passa duas vezes Ele vai pro lado de cá Pra essa ponta aqui É muito heatpipe E aqui, galera Eu tô vendo Olha só Repara aqui A gente tem uma chapa Muito espessa De dissipador Tá? É bastante material De dissipação passiva É, não é só A aleta fina Aqui que passa O heatpipe no meio É mais O negócio é mais grosso Tá vendo? A chapa mais larga Pra refrigerar Apesar da cor aqui Ser prata Eu acredito que aqui No meio Não seja alumínio A textura Tá me passando A impressão De que seja Um cobre niquelado Mas eu também Não tenho certeza Postaria 5 pila Que é cobre niquelado É, realmente Não tem como é Que me certificar disso Bem Outro ponto aqui É a quantidade de termopédia Olha o tanto de termopédia Que tem aqui Pra encostar em chip de memória Encostar em bobina Em capacitor Nos mosfets Pra encostar em tudo Quase aqui Na placa Pra dar aquele auxílio De refrigeração mesmo Dá aquele boom E por isso Isso explica o tanto De dissipador Que a gente tem Grande parte da placa É virada em dissipador Tu é louco Bem A parte da placa em si É um projeto menor É um PCB menor A gente tem grande parte De componentes aqui Mais apertadinhos Mas ainda tem Tem algumas partes Na placa aqui Que estão mais limpas Assim Uma montagem Clean Que eu quero dizer Não tem uma Um exagero De componente também Tudo DRMOS Aqui no VRM Nas fases de alimentação O que é bom Resumindo Tem um total geral De 15 fases de alimentação Espalhados aqui Isso somam As fases do VRM aqui Além de outras fases Mais espalhadas aqui O total são 15 É um projeto Bem enxuto Mas ainda assim Tem um PCB mais livre Na parte de cima Aqui na parte do centro As linhas do PCI Express Entram aqui direto No chip Tá mais livre ali Enchei bem legal Deckplate aqui É mais pra função De reforço Tá Ele não Não faz a função De dissipar calor Aqui na parte de trás É só reforço mesmo Gostei de ver Gostei de ver Principalmente O sistema de arrefecimento Gostei muito Muito, muito, muito Então é isso Vou remontar aqui E vamos testar Olha aí galera GPU ligada Ó galera Aqui tá o único LEDzinho Na ponta do funk Dá um efeito visual Muito bonito Um frufruzão a oros E aqui o ovo Tá chocando Isso aqui pelo software RGB Fusion Da Gigabyte A gente consegue configurar O que que dá pra mostrar aqui É muito modificar Os efeitos de luz Configurar todo o RGB Mas no mais A placa é muito Muito bonita Ligada O frufru aqui vale a pena Aqui atrás Tem mais O outro frufru ligado ali A oros Pra ficar visível Essa aqui é uma placa Que vale a pena Eu quero usar ela De pé mesmo né Comparar uma base Pra não deixar ela No PCI Express Porque se fica encaixada Assim no PC Os fãs vão ficar pra baixo O cara não vai ver O show Show de luzes né Muito bonito Aí galera Tô com o jogo rodando Assim que abre o jogo Começa o efeito aqui Do RGB no fã Eu acho que na câmera Vocês não vão conseguir ver tá Eu ao menos na tela Da câmera Eu não consigo ver Igual a olho nu Vocês tão vendo Que dá uma certa dividida Assim né Tem um momento do círculo Que não fica preenchido Mas a olho nu Ele fica cheio Deixa eu fazer um ajuste aqui ó Assim Agora vocês tão conseguindo ver ó Ele fica assim Preenchido a olho nu tá Só que além de ficar assim Preenchido a olho nu Ele fica com uma Uma cintilação Ele fica piscando um pouquinho Atualizando O que não tá dando pra ver agora também Mas bem legal é feito Agora aqui em cima também ó Eu modifiquei lá no software Pra gente ver Algumas estatísticas de uso Ó a velocidade dos fãs RPM A frequência da memória A porcentagem de uso Da memória de vídeo Ó a FPS que tá dando no game agora Com o menu aberto aqui no Spider-Man Ó TGP né O Total Graphics Power Consumo total da placa de vídeo E vai passando Legal de ver também né Bem configurável Bonitona Bem bonito Então Vamos lá agora galera Pra hora da la diversión Então tá aí Tamo com o game aberto Amei Como é que é? É o Marvelous Spider-Man Remastered Uau Configurações gráficas Olha como é que tá aqui Tamo rodando em 4K Nativo Não tô usando DLSS 4K bruto Gráfico No muito alto Já com Ray Tracing ligado Em alto também Então tá Mais Mais alto que o game Consegue trazer pra gente Em 4K Nativo Comecei a contar média agora E olha aí Bonito Belíssimo game Os passarinhos voando Ó tem mais passarinhos Ali embaixo Não está Então galera Seguinte Eu vou lá Seguindo Dá Seguir Fica aí Ó GPU 52 graus Celsius Bom demais 97% de uso Tá usando legal Tá usando bastante 185 horas de consumo Use memória de vídeo 9,9 GB Lembrando que a gente tem 12 Então tá sobrando É tá usando quase 10 GB Tá sobrando 2 então Uso de processador E aí eu não falei a bancada de teste né galera O que que a gente tem aqui Watercooler Aorus Waterforce 240 X240 Placa-mãe Aorus Aorus X670E Aorus Master Com socket AM5 Um Ryzen 5 7600X De sétima geração Um novo Ryzen 5 Processador bom demais E 32 GB de RAM DDR5 De 5200 MHz Então é um sistema aqui Pra gente não ter Preocupação e limitações Por parte de processador E testar mais a GPU Sem medo Sem medo de faltar performance E esse Ryzen 5 Tá em 70% de uso Inclusive Ativar o Ray Tracing Aumenta consideravelmente O uso de processador Nesse jogo Se eu desativar o Ray Tracing O CPU vai lá Pra 50% de uso O Uso de HUD Tem 10 GB Tem 32 E a gente tem a média De 78 FPS Com tudo isso aí Então tá acima de 60 Legal né Bem louco O TDP total Dessa placa É 285 watts Consumo né Considerável Tô usando aqui uma fonte De 750 watts C80 Plus Gold Dá pra tocar tranquilo Pum Vamos lá Ai 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 Quase que eu me Estrepo na parede ali Agora foi pra 60 FPS Alguma coisinha O que que tem aqui Eu não vou querer Eu quero só andar Aqui na cidade Então galera Será que se Se Tá Tá ligeiro hein Pô tinha poeira ali Na antena Olha lá Limpei a poeira Que tinha na antena Tudo errado Tô dando bem demais Vamos chegar naquele prédio Cheio de espelho Aqui ó Pô não vai ter um bandido Aqui pra mim Bater Olha lá galera Ray Tracing Mostrando exatamente O que que tem atrás Aqui Olha lá o Empire É o Empire State Isso aqui né Não não Empire State Tá lá atrás É o menorzinho É né Não Eu vou ligar um DLSS Agora vamos ver como é que fica Upscaling DLSS Super Resolution É ele No modo equilibrado Hum Vou botar no modo qualidade Pra ver como é que fica Ó DLSS modo qualidade Se mantém bonitão Tá bem nítido E agora o FPS foi pra 90 O GPU ainda fica nos 97 Né 96 Ah foi pra uns 60 FPS de novo Agora nos 70 É Acho que deu uma aliviada Mas ao mesmo tempo Não tanto Eu tô achando que tá mais bonito Mais nítido Mais marcado A imagem do que antes De um jeito que me faz gostar mais Show Miau Legal né galera Nossa dá pra ver tudo As salinhas do prédio aqui Barra Quanto aluguel não dá pra fazer aqui ó Olha só essas salinhas aí tudo Perfeito né galera Roda muito bem Vamos testar mais um jogo Muito bem galera Agora a gente tá aqui com o Cold War Sony No modo DMZ Vamos lá Pion 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 Jogo bonito Como que eu configurei aqui A gente tá mais uma vez em 4K resolução V5 desligado Não tô usando upscaling nenhum A gente tá na qualidade extrema Que é o máximo com 4K nativo Eu vou começar a contar média Vou começar a contar média E é isso bicho Fala parceiro Cadê o outro parceiro Já que eu vou Vamos lá Ó GPU 97% de uso A 4070 Ti tá em 97% de uso Consumo lá em 210 watts 57 graus Celsius Temperatura tá boa demais Muito boa mesmo né Uso de VRAM 9,4 GB Tá sobrando Processador Ryzen agora tá bem mais tranquilo já né Usando ali 43% Ouvi 39% Então legal Fala aí meu parceiro O uso de RAM também tá beleza 11 GB E nossa média até então Tá em 85 FPS Olha Plantação de tomatinho Tem ninguém aqui protegendo os tomates Que susto meu parceiro Luneta de observação O que que eu quero com isso Ah NV é bom né Ô Ô Loco meu O bagulho tá correndo Doido Ô Louquinho meu O maluco é bravo Onde que tá os caras? Nossa média 83 FPS Rapaz Eu deixei errado minha arma lá cara Troquei Peguei a doce sem querer Mas me diverti com ela Pegou o cara lá Beleza Voltando muito bem né galera Muito, muito, muito bem Temperatura também tá Muito serena Perfeito né galera Basicamente é isso Essa aqui é a RTX 4070Ti Aorus Master Muito boa placa Construção muito boa Temperatura muito, muito boa mesmo Design dela gostei muito também O frufruzinho RGB achei bem legal Seu rotatório ali Um sonho de consumo né galera Não tem o que dizer Resumindo é isso cara E é isso pro vídeo de hoje galera Espero muito que vocês tenham curtido Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Se junta a nossa turma MW Informática Obrigado pela força e sempre Grande abraço Até o próximo vídeo É isso aí Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma